Mano, esse carro estragou de novo, velho. Não acredito, mano. Mano, o que também você queria? O carro velho pra caramba? Pois é, mano. Você vai pegar logo o carro do teu vô, velho. Meu Deus, mano. E olha isso aqui, velho. Olha que lugar tenso, mano. Meu Deus, velho. Tá uma coisa piscando ali, João. Pois é, velho. Vamos continuar no caminho aqui que, mano, eu tô com medo, velho. Fala pra você, velho. Eu tô com medo. Imagina aí, João. Mano, olha isso, velho. Que lugar tenso, mano. Parece meio que um cemitério isso aqui, velho. Meu Deus, é um orfanato, mano. Tá, vamos voltar, velho. Não, 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 Pólex. Não tem como arrumar aquele carro. Olha isso aqui, mano. Não tem nada por aqui pra arrumar o carro, velho. A gente liga pra um guindar. Não, vamos entrar, mano. Tá, vamos. Vamos. Por onde entra? Aqui, velho. Não sei, deixa eu ver se... É, o portão não dá pra entrar pro portão, velho. Parece que... Sei lá, mano. Olha, tá quebrado. Vamos subir por aqui, velho. Acho que dá. Tá, calma. Caraca, mano. Nossa, mano. Olha essa lua, velho. Tá tudo vermelho, mano. Meu Deus, cara. Que medo. Bom, tem um baú aqui. Tem um baú aqui. Tinha alguma coisa? Vazio? Não, vazio. Dá pra abrir essa porta, mano? Não dá. Mano, eu acho que... Não abre porta, João. Será que tem alguém aqui? Alô? Tem alguém aí? A gente precisa de ajuda. Não tem ninguém, mano. Tá vazio. Caraca, velho. Meu Deus, mano. Enfim, vamos continuar. Deve ter alguém lá dentro, velho. Não é possível, mano. Meu Deus, velho. Se alguém possa nos ajudar, mano. Fica bizarro. A gente é muito corajoso, velho. Meu Deus. Eu tô tremendo, mano. Eu tô morrendo de medo. Que isso, velho. Pera aí. Vai você na frente. Vai você na frente. Não, eu tô tranquilo. Mano. Ai, meu Deus. Meu Deus. Olha que você tem sangue aqui, mano. Ah, não. Sangue não. Meu Deus, velho. Meu Deus. Passa você primeiro. Meu Deus, mano. Pula por cima. Não suja o teu tênis, velho. Caraca, agora já era. Você sujou o teu tênis, mano. Meu Deus, velho. Que medo. Caraca, não. Tem uma casa lixa, velho. É alguma brincadeira, velho. Não é possível, mano. Deve ser alguma piada. Sério. Pegadinha. É, com certeza, mano. Pegadinha. Ô, tem alguém aí com câmera? Tem algum... O canal boom, velho. Canal boom. Certeza. Vamos continuar, mano. Vamos continuar, mano. Tô com muito medo. Caraca. Alô, tem alguém em casa? Alô? Toca a campainha, João. Alguém pra me ajudar? Ai, meu Deus, João. Olha o meu canal que tá um céu. Que isso, mano? Ai, meu Deus. Meu Deus. Meu Deus, velho. Olha que você viu aquilo, mano. Vai na frente. Nossa. O que que é isso, mano? Meu Deus, Polix. Eu vou olhar de novo. Mano, é só um... Olha, olha aqui, velho. É só um cartaz, mano, pra assustar, velho. Deve ser alguma pegadinha, mano. Só pode ser, João. Só pode ser, velho. Velho. Mano. É pegadinha mesmo, mano. É pegadinha. Vamos entrar? Olha só, olha só. Tem que ser bem-vindo aqui. É, deve ser pegadinha. Vamos entrar. Nossa, que larga. Fechando. Meu Deus. Mano, que susto. Olha isso, velho. Que bagulho tenso, mano. Alô, tem alguém aí, por favor? Alguém pode me ajudar? Meu Deus. Tem uma garota gritando, velho. Help me. Mano, tem alguém... Mano. Para, por favor. O quê? Tem mais um baú aqui? Sim, tinha um disco e um livro. Deixa eu ver o livro, por favor. Mas esse livro não tem nada. Meu Deus, velho. João, eu acho que esse é o disco daquela teoria de terror da pessoa correndo desesperada. Nossa, eu vi um negócio piscando ali, João. Não, mano. Podem parar, pessoal. Podem parar. A gente já entendeu. A gente tá assustado. A gente estragou o carro. Por favor, alguém pode ajudar a gente? João, tem sangue aqui, João. Parece que não tem ninguém, velho. Pó, Alex, você quer voltar e você... Mano, eu preciso ver o que tem aqui, velho. Isso aqui tá muito estranho. Eu só vou voltar. Vamos voltar. Não. Vamos continuar aqui, mano. Tem uma biblioteca aqui, velho. Vai na frente, João. Pó, Alex. Mano, você tá comigo? Mano. Ai, meu Deus. Eu tô com muito medo. Tem mais um livro... Vem no shift que eu tô com medo. Tem mais um baú aqui, velho. Muito papel, livros velhos. Tudo empoeirado, mano. Meu Deus, velho. Tem alguém aí? Alguém pra ajudar? Tem escadas aqui. Não, não. Meu Deus. Tá muito escuro, João. Meu Deus, olha isso, mano. Eu tô com muito medo, Pó, Alex. Meu Deus, mano. Ah, vai você ali. Pera. É, não tem ninguém. Alguém aí? Tem alguém aqui pra ajudar, por favor? É, parece... O fanato aqui não tem ninguém. Caraca, mano. Meu Deus, olha isso, Pó, Alex. Meu Deus, parece aqueles coisas de... Parece meu olho. Meu Deus, mano. Caraca. Mano, é o único... Acho que a gente tem que pôr ali mesmo, velho. Mano, vamos lá na frente, por favor. Eu tô indo tranquilo. Calma, calma. Vamos... Tá. Aqui, ó. Tem alguma coisa... Meu Deus, Pó, Alex. Tem mais sangue aqui, mano. Meu Deus. O que tá escrito aqui? Pera. Sela. Sela. Tem algumas coisas aqui, velho. É, parece que aqui... Tem carne podre aqui. Osso, Pó, Alex. Meu Deus, o que tá acontecendo aqui, mano? Notas. São livros também que tá meio estranho. Não tem nada escrito, velho. João, o corredor é enorme, João. João. Pó, Alex, calma. Corredor é enorme, mano. Calma, calma. Fica tranquilo. Se você ficar nervoso, eu também vou ficar. Então calma. Tá, tá, tá. Tá. Vamos lá. Tem uma cozinha aqui. Não, 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 não. Nossa, mano, tem faca aqui, velho. Olha isso. João, vamos sair daqui, João. Não, velho. A gente precisa te ajudar, Pó, Alex. A gente tá, tipo... A gente tá muito longe de casa e o sinal não pega aqui do celular, velho. João, presta atenção, João. Tem comida aqui. Cozinha não é bom, João. Pega comida, velho. Pega comida aqui, ó. Tem umas batatas aí, ó. Pega aqui pra você. Caraca, mano. O que tem aqui? Meu Deus, escutou isso, Pó, Alex. Meu Deus, mano. Escutei, eu quero sair. João. Meu Deus, mano. Olha isso. Tem mais comida aqui, velho. Pega aqui, Pó, Alex. Tem cenoura, mais coisa aqui. Eu não vou comer isso de jeito nenhum, João. Será que pode estar estragado? É que esse lugar parece estar abandonado, cara. Tem uma faca aqui em cima. Não faz sentido estar abandonado. Tem sangue aqui, João. Sangue, velho. Meu Deus, velho. Calma, calma, Pó, Alex. Vamos, vamos. Meu Deus, pratos, João. Pratos, João. Caraca, velho. Olha isso. Tem alguém aqui, João. Meu Deus, mano. Mais comida. Eu não preciso mais comida. Vamos continuar, Pó, Alex. Fica perto de mim, cara. É o que eu mais quero. Meu Deus, tem mais sangue aqui, Pó, Alex. Tem mais sangue aqui, cara. Olha isso. Olha esse quadro, mano. Meu Deus. João, João, João. A gente estava aqui, cara. Aqui, por aqui. Vamos, 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 vamos. Vai na frente, vai na frente. Tá, calma, calma, calma. Aqui é a recepção. Pera aí, está pedindo para não correr. Aqui tem uma mulher ali louca, João. É, não pode correr. Pediu para não correr. O que tem aqui? Mais sangue, Pó, Alex. Vê o que tem ali dentro, vai. Ah, não, mano. Vai você, Pó, Alex. Vai. João, por que você não vai, João? Vai você, João. Tem um baú aqui. Só coisa velha, cara. Vai, velho. Atrás de você! Estou brincando, calma. Está brincadeira. Caraca, mano. Tem mais sangue aqui, Pó, Alex. Meu Deus, velho. Estou com muito... Meu Deus, você ouviu isso? Eu ouvi, eu ouvi muito. João, olha, a porta ainda está linda. Há tempo, João. Não, 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 não. Pera, pera. A gente precisa de ajuda. Tem alguém aí para ajudar, por favor? Por favor, alguém pode ajudar a gente? Não.